Se não tirar o pivite, a ave vai morrer. Pelo contrário, gente. Já expliquei aqui pra vocês sobre o pivite, mas vou falar de novo, porque sempre tem muita gente, todos os dias, perguntando a mesma coisa. Pivite mata a ave, inclusive se for retirado, tá? Vamos lá que eu vou explicar novamente. O pivite nada mais é do que uma calosidade na língua, tá? Que se forma porque a ave está ingerindo alimentos errados. Normalmente, excesso de sementes, tá? Que é proibido pra trinca-ferro, incativê-lo. O que que acontece? Quando a pessoa arranca a capa protetora, o calo, ela tá arrancando um pedaço da língua da ave, que pode provocar uma mutilação grave, ao ponto de desencadear infecção, hemorragia, dor intensa, dor aguda, e a ave vir a óbito no procedimento de arrancar, que nem um procedimento feito no veterinário, obviamente, o veterinário não faz isso, tá? Ou o animal pode vir a morrer depois com essas complicações. Eu já expliquei isso pra vocês aqui. Pivite não deve ser lancado, tá? Pivite deve ser corrigido o manejo do animal. Tem como a língua voltar a ficar ao normal e o passarinho se alimentar bem? Tem como. Com o tratamento, tem como. Entendeu? É isso que eu tento explicar pra vocês. Assim que buscar a ajuda de um médico veterinário, que vai receitar um tratamento, uma alimentação adequada para resolver esse problema. Porque a ave que está com o pivite, já entende-se que ela está debilitada por ter um manejo alimentar errado. E aí você provoca mais um trauma nessa língua, as chances dela piorar é muito grande. Então procura sempre um médico veterinário, tá bom?